As lembranças têm um papel fundamental na nossa vida, que guardamos no coração, um pedacinho de alguém que nos deixou, que foi embora. E hoje eu vim trazer para vocês, com muito carinho, uma lembrança maravilhosa que eu tenho aqui. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Márcia Gazetti e este é o canal Orquídeas e Plantas Abençoadas. E hoje, gente, eu estou aqui trazendo para vocês essa catleia aqui. É uma catleia labiata, uma flor maravilhosa. Essa catleia tem uma história muito particular. Ela foi uma lembrança que eu tive, porque alguns anos atrás uma tia muito querida faleceu e ela tinha muitas orquídeas. E eu acabei ficando com um galinho de uma das orquídeas que ela tanto gostava. E hoje é a primeira floração dela. E eu estou aqui mostrando para vocês no orquidário, com muito carinho e muita saudade. As labiatas, na minha opinião, elas são, assim, as segundas mais fáceis de cultivo. Primeiro, eu acho que as bensais são as mais fáceis. Em segundo lugar, fica as catleias. Eu identifiquei essa catleia aqui ainda no dia de ontem. Eu não tinha certeza qual orquídea que era, porque eu recebi sem identificação. Conforme a minha tia faleceu, cada um pegou uma plantinha ali e guardou de lembrança. E eu não sabia ao certo qual que era. Eu até queria agradecer a minha amiga Juriene, que tem me ajudado bastante e ajudado a identificar essa planta. Então, é assim, essa daqui é uma catleia labiata, que forma muitos híbridos. E o perfume dessa orquídea, gente, é sensacional. Tanto que uma grande curiosidade que se tem é que o Chanel 5 foi inspirado no perfume dessa planta. É uma planta de clima quente, tanto que ela é popularmente conhecida como a Rainha do Sertão. Então, ela gosta mesmo de lugar quente, gente. Quem mora no Nordeste está bonito com essa planta. Eu estou em São Paulo e nada impede que ela floresça. É um privilégio maior. Assim como as pessoas que moram no Sul têm privilégio com a Semelhos, as pessoas que moram no Norte e no Nordeste têm privilégio com essa labiata aqui. É uma orquídea epípeta, ama árvore, ama tronquinho, ama cachecó. E eu cultivo no carvão. Com as minhas catleias, ou estão no tronquinho, ou estão no carvão puro. Esse é o meu tipo de cultivo e aqui dá muito certo. As flores costumam ser bem grandes, bem perfumadas e o vegetal também é muito robusto. A sua floração costuma ocorrer de novembro até o mês de abril, que é a parte que está indo até o finalzinho do verão, é onde predomina a floração dessa planta. Ela gosta de muita luminosidade, gente. Um sombrite de 30%, 40% no máximo. No meu caso, como o meu sombrite é de 80%, eu uso aquela regrinha lá. Plantas que gostam de maior luminosidade, eu deixo mais para a beirada do orquidário, que elas pegam mais claridade, mais sol. E eu deixo o arame curto, para que elas fiquem bem perto do sombrite. Ela não é muito exigente com adubação. Aqui eu uso adubação química, floração. Uso adubação também para crescimento, intercalando quinzenalmente. E eu também gosto de usar o adubo orgânico que eu faço aqui no canal. Gente, eu confesso para vocês que ver essa orquídea florida, para mim, foi muito emocionante. Porque é como se eu tivesse parte da minha tia junto comigo. Isso aqui me alegrou bastante e até me emocionou bastante também. Porque ela foi uma pessoa muito especial e estará sempre no meu coração. Eu agradeço porque você ficou comigo até o final desse vídeo. Assiste mais um pouquinho, que eu vou colocar para filmar bem de pertinho, para você ver os detalhes lindos dessa flor. Um grande beijo e fique com Deus! Um grande beijo e fique com Deus!